Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu vou dar uma dica Para as pessoas que me perguntam sobre Aumentar o vocabulário Para fazer o rap Uma coisa legal Para aumentar o seu vocabulário De uma maneira que impacte As suas letras ou sem improviso É fazer uma lista De palavras novas Que você vai conhecendo ao longo da leitura E tem muita gente que me pergunta Ah, dicionário é da hora e tal Dicionário é legal Mas só que você pega as palavras De uma maneira muito aleatória Às vezes não sabe o significado Como usar E aí fica feio, fica nada a ver Por isso que a ideia é você pegar palavras Do que você está lendo Então, sei lá, por exemplo Nossa saudosa Clara Nunes Que em menina Trabalhava como Tecelã Tecelã Pô, nunca usei essa palavra Em rap Tecelã Eu vou lá Coloco na minha listinha aqui Tecelã E você continua a leitura Para você entender bem Onde que está inserida essa palavra E você já pode até colocar Uns traços e colocar o que rima com Tecelã Tecelã Clã Lã Amanhã Você pode colocar algumas opções que rimam E Além da leitura Fora a ideia do dicionário A escrita também Você exercitar Escrever E não escrever rap Escrever mesmo Escrever redação Escrever Outros tipos Outros gêneros de texto Uma narrativa Uma poesia Uma carta Para você entender Como aquela palavra Que você extraiu do livro Funciona na sua escrita E aí quando você começar A improvisar Ou escrever rap Essa palavra vai vir Com toda a imagem que ela tem Com todo o conhecimento que você adquiriu Dela Não vai vir uma coisa solta E aleatória Leia Capture as palavras Coloque numa lista Coloque as palavras que rimam com ela Se você quiser E escreva E veja como que você aplica elas No seu cotidiano Para depois você fazer o seu rap E o seu improviso É isso Garanta que você não vai perder Nenhum episódio do Constor de Rima Cadastre seu e-mail E também receba o convite Para fazer parte do grupo no Facebook Te explico Consultor de moda não Consultor de Rima E também receba o convite 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 E também receba o convite